Diz o ditado que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Ezequiel Gomes, nosso valente defensor, amplia as possibilidades da interpretação e afirma que além de burrice, insistir no erro pode ser demonstração de falta de caráter. Será esse o problema da TV Caminho Livre? Então vamos lá. Nós estamos divulgando aqui já há muito tempo esta impossibilidade. Que impossibilidade? De um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus, não poder perder a salvação. Porque quando você afirma isso, você está desqualificando tudo o que Jesus fez em seu favor. Você está desqualificando todo o poder de Deus. Você está simplesmente não dando nenhum valor ao poder de Deus que agiu por meio do seu filho e também age por meio do Espírito Santo no sentido de salvar os seus filhos, de salvar o seu povo de modo efetivo. E não de simplesmente nos trazer uma possibilidade de salvação, que é o que afirma os arminianos e em especial a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que existe não é salvação efetiva, o que existe é salvabilidade, ou seja, é a possibilidade das pessoas se salvarem com base na crença ou não daquilo que Jesus fez na cruz por elas. Salvabilidade. Não houve salvação efetiva na cruz. Jesus não salvou ninguém efetivamente falando na cruz. Na cruz, diz a Igreja Adventista, que morrendo na cruz, ele trouxe para a humanidade, para todos os seres humanos da face da terra, a salvabilidade, a oportunidade, a possibilidade de salvarem-se a partir daquilo que Jesus fez na cruz. O tal entendimento de que se pode perder a salvação, ele parte, como nós já mostramos aqui na TV Caminho Livre, da aceitação de uma premissa fundamentada no livre-arbítrio. Se eu creio que a salvação é fruto, ela começa, ela se inicia a partir do meu livre-arbítrio, ou seja, a partir da minha iniciativa, então é óbvio que crer que eu posso perder a salvação é algo lógico e coerente. Eu já tratei disso aqui. Entendeu? Então, se você, se você que ainda crê nisso, que a salvação pode ser perdida, é porque você mantém a crença nessa premissa básica, fundamental, de que tudo começa com o seu livre-arbítrio. E eis que tudo começa com o livre-arbítrio do Paulo César em continuar falando idiotice. Olá, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à continuação da minha série em resposta ao desafio que recebi da TV Caminho predestinado pra gente conversar um pouquinho sobre polêmicas da fé adventista, especialmente em torno da doutrina do juízo investigativo. Antes de entrar no tema específico da doutrina distintiva do adventismo do sétimo dia, eu me propus a fazer uma análise de como que o Paulo César argumenta em relação à Bíblia, à história da igreja, à doutrina, trabalhar um pouco conceitos aí da psicologia que ele usa, a psicologia da religião, que eu acho que são contextos importantes pra gente entender com quem que a gente tá dialogando, pra gente poder de fato construir o nosso entendimento das polêmicas e das questões sobre uma base ampla o suficiente para entender o fenômeno por detrás da TV Caminho Livre. Beleza? Bom, nesse terceiro vídeo da minha série falando sobre esse assunto especificamente, eu quero já começar deixando muito claro o meu descontentamento em relação à postura do Paulo César, em relação a uma questão bastante importante. Beleza? No meu vídeo anterior, no meu segundo vídeo da série, falando um pouco sobre a TV Caminho Predestinado e etc. Eu demonstrei pra vocês uma qualidade que é muito ruim no Paulo César, que atravanca muito o avanço e a qualidade de um debate que possa ser feito com ele, com as ideias dele, que é essa postura de exagerar a compreensão em relação a uma doutrina da qual ele não gosta e ao invés dele ser honesto, transparente, claro, científico na apresentação dessa doutrina com a qual ele discorda. Ele simplesmente diz em nome da igreja o que a igreja não diz. E eu peguei vários exemplos sobre isso em vários vídeos do Paulo César no meu material anterior e disse que a TV Caminho Livre, então, ela deve ser compreendida como um fenômeno que envolve uma retórica exagerada, mentirosa e etc. Então eu coloquei aí as minhas razões, fiz o vídeo. Então, pra fazer um vídeo como aquele, a gente assiste um monte de vídeo, corta um pedaço, corta outro pedaço, estuda, vê, avalia. E aí vai pro público pra mostrar um pouco dessa postura exagerada, essa postura que acaba falseando a verdade e falsear a verdade é mentir e mentir é ter comunhão com o satanás e ser usado por ele. A palavra de Deus me permite concluir nessa direção. Agora, às vezes, a gente representa mal o pensamento do outro de uma forma sem querer e a gente, quando de repente é confrontado com uma postura ruim e negativa, a gente tem sempre a oportunidade de se arrepender, reconhecer o nosso erro e buscar mudar e melhorar as nossas posturas. E essa oportunidade também, naturalmente, foi estendida ao Paulo César da TV Caminho Livre. Então, muito provavelmente, ele assistiu o meu vídeo anterior e depois que eu lancei o meu vídeo anterior, ele lançou mais um vídeo no seu canal falando de supostas sete razões bíblicas a respeito das quais a gente pode ter convicção de que é impossível perder a salvação. Beleza, sem problema, ele tem o direito de ter a convicção doutrinária dele de que é impossível perder a salvação e a gente pode dialogar doutrinariamente sem dificuldade nenhuma. Inclusive, a gente vai trabalhar a doutrina da perseverança dos santos em relação ao contraponto da fé arminiana e adventista de que a compreensão calvinista é equivocada em relação a esse ponto e em relação a tantos outros pontos também. Só que eu ainda não vou fazer isso nesse vídeo. Eu ainda não estou me aprofundando doutrinariamente e analisar as convicções doutrinárias do Paulo César. Antes disso, eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Eu, a partir de agora, terei um pressuposto quando eu vou falar do Paulo César. Eu não vou mais falar do Paulo César como uma pessoa que é meio exagerada de forma, assim, sem querer. Então ele fala em nome da igreja coisas que a igreja não diz, mas é porque ele tem uma maneira peculiar dele de se expressar. Então ele é uma pessoa muito enfática. Então ele acaba falando, assim, coisas que não são exatamente daquele jeito e tal, mas isso não é, assim, nenhuma comunhão com a mentira e com o diabo. Beleza. Eu poderia aceitar essas desculpas, essa argumentação, se nesse último vídeo do Paulo César ele tivesse vindo a público ou comprovado todas as idiotices que ele falou em nome do adventismo e aí me desmascarar ou, de fato, vir a público e dizer olha, gente, realmente, eu falei algumas coisas que não procedem. A igreja não se expressa da forma como eu disse que a igreja se expressa e eu tô aqui agora pra mudar de postura e agora quando eu for falar da fé adventista eu vou usar os textos que de fato a igreja adventista produz e nos quais ela crê pra realmente representar bem a sua doutrina e representando bem essa doutrina adventista eu vou destruí-la e eu vou refutá-la porque essa é uma doutrina herética e não sei mais o quê. Beleza. Eu respeitaria muito o Paulo César se ele fizesse algo nessa direção. Entretanto, o que ele fez foi o oposto. Além de não reconhecer os seus erros, além de não se arrepender e mudar de postura, ainda repetiu no seu último vídeo a mesmíssima postura exagerada e mentirosa, ou seja, diabólica. Então, a partir de agora, enquanto o Paulo César não provar as coisas que ele fala ou enquanto ele não pedir perdão e mudar de postura, eu vou partir do pressuposto de que estou falando com um filho, servo e adorador de Satanás quando eu falo com o Paulo César. Tudo bem? Não é que eu queira o mal do Paulo César e nem que eu queira que vocês pensem mal a respeito dele. Não. Eu estou dizendo simplesmente, com base na palavra de Deus, que afirma que o diabo é o pai da mentira, que quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio, de acordo com o que está escrito aqui, João 8, verso 44. Inclusive dizendo assim, vocês são do diabo, que é o vosso pai, e vocês querem realizar o desejo do vosso pai, que é mentiroso e assassino. Então, a pessoa mentirosa, para mim, é filha de Satanás. Não porque eu queira pintar o Paulo César dessa forma. Eu gostaria muito de dizer que o Paulo César é um cara profundamente cristão, verdadeiro e honesto, que discorda do adventismo e a gente pode fazer um debate em alto nível. Mas, infelizmente, eu não posso dizer isso a respeito do Paulo César, pelas posturas que ele demonstra, tanto nos vídeos que eu mostrei para você no meu vídeo anterior, quanto nos trechinhos do vídeo que eu mostrei agora. Mas você acha que eu estou pegando muito pesado? Então agora eu vou mostrar algumas coisinhas para você. Tá bom? Vamos pensar da seguinte forma. Você é um ignorante da fé adventista e você cai lá no canal da TV Caminho Livre, mais bem conhecida como TV Caminho Predestinado. E vamos pensar que você não tenha ao seu dispor nada nem ninguém para desdizer as coisas que o Paulo César diz. Então se o Paulo César diz que a igreja adventista crê assim assado, ele passou 20, 30 anos dentro da igreja adventista, deve saber do que está falando, e aí qual seria a sua visão? Bom, que o Paulo César é um cara honesto, que passou por uma experiência de conversão, de uma seita mentirosa, para agora ser um cristão verdadeiro. Não é uma narrativa interessante? Claro que é uma narrativa interessante. Entretanto, é legal a gente poder fazer o contraponto para a gente mostrar um pouco de um outro lado para você. Então vamos lá. O Paulo César falou um monte de coisas aí em nome da igreja adventista do sétimo dia, e a gente precisa fazer o contraponto. E aí eu começo a oferecer o contraponto para vocês. Bom, o Paulo César, ele diz que é o seguinte, que quem acredita na ideia de que é possível perder a salvação precisa manter um entendimento da experiência da salvação que esteja fundamentada no livre-arbítrio como sua premissa básica. Então, basicamente, o que o Paulo César está dizendo é o seguinte, para você acreditar que é possível perder a salvação, você precisa acreditar que em primeira instância a salvação é experimentada como fruto de uma decisão que vem de um puro livre-arbítrio. Então, se a salvação vem do livre-arbítrio da decisão humana em se salvar, ou em aceitar a salvação, no momento em que, através desse mesmo livre-arbítrio, num segundo momento, a pessoa também decidir rejeitar a salvação, então no primeiro momento ela ganha a salvação, e no segundo momento ela perde a salvação. E você não pode crer na perda da salvação se você não partir de um princípio desse que a salvação está fundamentada no livre-arbítrio. Beleza? Essa é uma discussão bastante interessante, eu concordo com quem pensa dessa forma. E aí ele vai dizendo, né? Porque se eu creio que a salvação é um fruto que começa e se inicia a partir do meu livre-arbítrio, a partir da minha iniciativa, né? Então, crer que a perda da salvação existe é uma coisa lógica e coerente. E aí ele fala assim, né? Se você crer na perda da salvação, é porque você mantém a crença de que tudo começa com o seu livre-arbítrio. E aí, você concorda com o que o Paulo César está dizendo? Sim ou não? E por quê? Bom, eu vou dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia discorda do Paulo César, e eu vou mostrar por quê. Bom, na verdade, a gente não discorda que seja possível perder a salvação. De fato, o pecado contra o Espírito Santo está aberto a quem quiser cometê-lo, né? Enfim, escolha de cada um. Seja como for, a Igreja Adventista do Sétimo Dia não fundamenta tal compreensão em uma exaltação do suposto livre-arbítrio humano como fonte máxima ou fonte em primeira instância iniciativa humana na experiência da salvação. E eu mostro algumas coisas pra você, começando com o Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Esse material é um material importante, interessante. ele seria mais ou menos assim a cereja do bolo do comentário bíblico adventista, onde vários teólogos escrevem vários artigos a respeito dos temas fundamentais da fé adventista. E dentre os vários artigos que existem nesse material aqui, existe um deles que se chama Salvação, né? escrito pelo Ivan Blazen. Eu gosto muito desse artigo, eu gosto muito do pensamento do Ivan, inclusive, um camarada bastante equilibrado, profundo, biblicamente falando, gosto muito do trabalho dele. Inclusive, já traduzi artigos dele, um cara bacana mesmo, tá? E aí, assim, olha, aqui na página 323 do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia, se diz o seguinte, que, na verdade, por meio da pregação do Evangelho, a morte de Jesus é a causa originadora da fé. Você entende as implicações desta frase para as idiotices que o filho de Satanás, Paulo César, está falando? Se você não entende, eu explico pra você. O que o nosso amigo teólogo adventista no Tratado de Teologia Adventista está dizendo é que aquilo que origina a fé não é o livre-arbítrio humano, mas é a própria morte de Jesus Cristo através da pregação do Evangelho. Lembra do que diz lá a Carta aos Romanos? A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Cristo. Então, olha que interessante, é porque Jesus morreu por nós que nós cremos nele. O que origina a nossa fé em Cristo é a morte de Cristo por nós. Não é o nosso livre-arbítrio que nós temos a capacidade de crer em tudo e qualquer coisa e decidimos crer no Evangelho para a salvação. E podemos escolher tudo e escolhemos a salvação? Não existem tais premissas na fé adventista, conforme a gente pode ver aqui, sendo claramente colocado, a causa originadora da fé, não o livre-arbítrio, mas a própria morte de Cristo por meio da pregação do Evangelho. Aí você pode dizer pra mim assim, Ezequiel, o Paulo César, ele só passou vinte e tantos anos na igreja. Ele não poderia, ele pode talvez nunca ter tido acesso a um livro como esse, um tratado de teologia. Esse livro deve ser escondido só pra teólogos. Não é assim pras pessoas leigas e comuns, tipo o Paulo César era. O Paulo César era um membro da igreja normal, não um teólogo. Você não pode cobrar dele um conhecimento de um material acadêmico profundo da igreja adventista. Ah, tudo bem, eu vou aceitar essa argumentação e aí eu vou trazer pra vocês um outro material. Aqui, ó. O livro Nisto Cremos. Esse livro representa a expressão adventista das suas crenças fundamentais. Esse aqui é o Beabá. É o básico do básico, tá bom? Se você não conhece isso aqui, se você quiser falar em nome da igreja adventista e da fé adventista, vai ficar bem difícil, tá? Então vamos lá para a leitura do Jardim de Infância da Fé Adventista. Livro Nisto Cremos, página 138, aqui na edição que eu estou usando. E aí, as crenças fundamentais da igreja adventista do sétimo dia dizem o seguinte. Até mesmo a resposta humana à oferta da salvação que Deus lhe faz não provém do próprio homem, mas está sediada em Deus. Nossa fé não é mais do que um dom de Deus. Romanos 12, verso 3. O mesmo ocorre com o nosso arrependimento. Atos 5, verso 31. Nosso amor manifesta-se em resposta ao amor de Deus. 1 João 4, verso 19. Não podemos salvar a nós mesmos de Satanás, nem do pecado, nem do sofrimento e nem da morte. Nossa justiça nada mais é do que trapo de imundice. Isaías 64, verso 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que ele nos amou, e estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versos 4, 5, 8 e 9. Esse aqui é o Beabá da fé adventista. Tá bom? Nessa citação que eu acabei de ler pra vocês, existem algumas afirmações devastadoras para as afirmações do Paulo César em nome da fé adventista. E isso é bastante interessante e isso tem graves implicações. Veja. Olha aqui o que a fé básica adventista está dizendo. Que a resposta humana à salvação oferecida por Deus não vem do homem. A nossa fé é um dom que Deus nos dá. O nosso arrependimento é um dom que Deus nos dá. Se a gente ama é porque ele nos amou primeiro. a gente não pode se salvar do pecado do diabo da morte do sofrimento mas Deus é misericordioso e ele por causa do grande amor dele por nós mesmo quando a gente estava morto em delito e pecado ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça não é pelas obras é dom de Deus. Olha que interessante né? A igreja adventista acredita que é possível perder a salvação mas esta crença não está fundamentada nas idiotices que brotam da mente diabólica de um Paulo César da vida. E isso é extremamente importante de ser destacado. E aí eu começo a falar um pouquinho mais um pouco dessa acusação que o Paulo César fez de que dentro da visão adventista a cruz não salva ela simplesmente cria uma salvabilidade. Ô Paulo César você pode mostrar pra gente onde é que a igreja adventista do sétimo dia afirma esse tipo de coisa que você afirma? porque eu desconheço mas talvez quem sabe o Paulo César saiba mais sobre o adventismo do que o Ezequiel tudo bem a gente sempre deve trabalhar com esse tipo de hipótese agora eu gostaria de falar também aí algumas coisas pra vocês mais uma vez enfatizando aqui algumas coisas das nossas crenças fundamentais então o Paulo César está dizendo que na visão adventista a cruz não salva ela só cria meio que uma possibilidade teórica de salvação beleza então vamos conversar um pouquinho a respeito disso Nisto Cremos página 140 em diante tá bom vamos conversar um pouquinho sobre algumas citações do livro Nisto Cremos em relação a esse tipo de coisa tá então vamos lá o sacrifício expiatório de Cristo marcou o ponto de mudança no relacionamento entre Deus e a humanidade olha me parece que o adventismo do sétimo dia não é uma religião fundamentada na ideia de que a cruz é algo diminuto que simplesmente cria uma possibilidade teórica de salvação não efetiva aqui o adventismo demonstra a sua compreensão de que a morte de Cristo é um sacrifício expiatório e esta morte na cruz ela marca um ponto de mudança na relação entre Deus e o homem aqui o adventismo exalta a cruz como algo extraordinariamente importante de extraordinárias implicações e o texto continua embora embora ainda permaneça um registro dos nossos pecados como resultado da reconciliação Deus não mais considera esses pecados contra os que o praticam olha que afirmação extraordinária inclusive de muitas implicações para a ideia do juízo investigativo e o juízo sobre o registro dos pecados tá bom Paulo César mas é interessante a ideia aqui a cruz é considerada como uma reconciliação já completada já terminada já feita em função do que Cristo realizou na cruz existe uma reconciliação e por causa dessa reconciliação a gente peca e Deus não nos considera pecadores no ponto de que ele nos vê pela fé em Cristo vamos pensar assim cobertos pelo manto da sua justiça de outra forma a gente nem seria salvo certo se Deus olhasse para nós e visse a nós mesmos e não a Cristo em nós todos nós estaríamos perdidos né e sem Deus no mundo e aí o texto continua isso não significa que Deus desistiu de aplicar punição mas significa que ele encontrou o meio para garantir o perdão ao pecador arrependido ainda se mantendo perante o universo o elevado padrão de justiça da sua eterna lei enfim aqui a cruz de Cristo é descrita como o meio que Deus encontrou para garantir o perdão não é para conceder uma etérea possibilidade de talvez quem sabe alguém ser salvo né a linguagem adventista é muito mais forte muito mais intensa e a gente pode ler aqui páginas e páginas de citações na mesma direção vou ler algumas ainda para você tá continuando para que o Deus de amor pudesse manter sua justiça e retidão a morte expiatória de Cristo tornou-se necessidade moral e legal a justiça de Deus requer que o pecado seja levado ao julgamento portanto Deus necessita executar o juízo do pecado e do pecador nessa execução o filho de Deus assumiu o nosso lugar o lugar do pecador de acordo com a vontade de Deus a expiação era necessária porque o homem se encontrava sob a justa ira de Deus aqui encontramos o cerne do evangelho do perdão aos pecados e o mistério da cruz de Cristo a perfeita justiça de Cristo satisfaz adequadamente a justiça divina Deus dispõe-se a aceitar o alto sacrifício de Cristo em lugar da morte do homem o Paulo César tenta fazer as pessoas enxergarem no adventismo uma religião que menospreza a cruz porque acredita na perda da salvação nada pode estar mais longe da verdade cremos que a cruz é uma morte expiatória em cumprimento de uma necessidade moral e legal na qual Deus julgou e condenou o pecado e o pecador mas esse pecador condenado foi Cristo no lugar dos homens para que os homens pudessem ser justificados e salvos para o reino eterno aqui se fala de uma perfeita justiça de Cristo e de um Deus que aceita esse autossacrifício em lugar da morte dos pecadores isso é algo absolutamente concretizado realizado efetivado perfeito pleno aceito de graves implicações que transformam a relação entre Deus e a humanidade não existe essa compreensão rasa e ridícula que o Paulo César quer fazer você acreditar a fé adventista não carrega essa superficialidade essa negação daquilo que é a cruz e a salvação na cruz tá bem? aí o texto aqui continua né a cruz é uma demonstração tanto da misericórdia quanto da justiça de Deus Deus aceitou a Cristo como representante do homem e o divino substituto recebeu o julgamento do pecado este sacrifício removeu a barreira erguida entre Deus e o homem pecador já que Cristo suportou plenamente a ira de Deus diante do pecado do homem através de Cristo a ira de Deus não é convertida em amor mas ela é desviada do homem e dirigida contra si próprio aqui também através do sacrifício de Cristo o pecado é espiado e remido como assim? a cruz é diminuta e só representa possibilidade de salvação e não salvação eu não estou lendo isso aqui naturalmente o adventismo não é uma religião calvinista não raciocina da mesma forma que o calvinismo em relação as discussões sobre a predestinação da eternidade passada as realidades das seguranças futuras em função do presente de pecado ou fé ou de fé em meio ao pecado ou de pecado em meio a fé e essas questões podem se tornar um pouquinho mais complicadas a depender do nível de profundidade que alguém queira imprimir no estudo de tais conceitos mas o adventismo é tudo menos superficial no tratamento desse tipo de questão muito pelo contrário o adventismo compreende a cruz de Cristo de forma profunda e salvífica aqui o texto do Nisto Cremos continua dizendo assim o ato objetivo de reconciliação de Deus foi realizado através do propiciador e expiador sangue do alto sacrifício de Jesus seu filho portanto Deus é o providenciador quanto o recepiente da reconciliação enfim aqui o adventismo exalta a reconciliação como um ato objetivo não é subjetivo que talvez foi talvez não foi é absolutamente o objetivo realizado o ato propiciador expiador no qual Deus providenciou a reconciliação e é o recipiente da reconciliação aí o texto continua aqui a morte de Cristo ratificou a propriedade de Deus sobre a humanidade por intermédio da sua morte Cristo rompeu o domínio do pecado extinguiu a escravidão espiritual removeu a condenação e a maldição da lei e tornou disponível aos pecadores arrependidos a vida eterna a linguagem da compreensão adventista a respeito da cruz exalta o Senhor Jesus aquele que morreu por nós e por intermédio da sua morte já realizou rompimento do domínio do pecado extinção da escravidão espiritual remoção da condenação da maldição da lei e está disponível a qualquer pecador a vida eterna como é que você pode dizer que o adventismo de alguma maneira negue a cruz de Cristo e fale simplesmente em salvabilidade não em salvação eu inclusive desconheço o termo salvabilidade na teologia adventista mas se o Paulo César quiser trazer a discussão que traga inclusive pode trazer também as tantas outras coisas que já tem o pedido a gente está com no terceiro vídeo ainda já está acumulando um monte de coisa que o Paulo César precisa justificar nas suas idiotices que fala contra a fé adventista saindo aqui do Nisto Cremos a gente pode ir por exemplo também para um livro que o Paulo César gosta questões sobre doutrina e aqui na página 261 por exemplo se diz assim esse único sacrifício ou única oferta de Cristo foi oferecido para sempre e obteve uma eterna redenção para o homem esse sacrifício foi inteiramente eficaz proveu completa expiação para toda a humanidade e nunca mais se repetirá pois foi todo o suficiente e abrangeu a necessidade de todas as pessoas é bem diferente do que o Paulo César quer fazer você acreditar não é? na cruz o adventismo não crê que houve salvação efetiva houve somente uma salvabilidade olha o que o texto aqui está dizendo este sacrifício este sacrifício foi inteiramente eficaz obteve para o homem eterna redenção não uma mera salvabilidade movediça que talvez salve talvez não salve se alguém não vai ser salvo não é por Cristo não ter morrido de forma efetiva e eficaz por ela mas simplesmente por Deus respeitar a escolha de cada um à luz do convite do evangelho mas claro o Deus do Paulo César não é um Deus que respeita esse tipo de decisão não é verdade? e aí eu gostaria de me aprofundar um pouco mais nas intuições de uma pessoa como Paulo César para que ele diga as bobagens que ele diga bom fica bastante evidente inclusive muito cedo dentro da minha série que o nosso amigo Paulo César é uma pessoa irresponsável naquilo que afirma e tem muito pouca propriedade para falar da fé adventista por isso esses exageros esses espantalhos essas afirmações injustificáveis essas bobagens porque a igreja diz isso a igreja diz aquilo e você vai procurar nos documentos da igreja e você não encontra isso as tais coisas as tais afirmações do Paulo César só que o que acontece o Paulo César ele demonstra uma experiência bastante interessante dentro do adventismo de que depois dessa longa jornada de superficialidade dentro do adventismo de repente ele descobriu um caminho que lhe pareceu mais excelente e não foi o caminho do amor foi o caminho do calvinismo e é um pouco por causa das convicções calvinistas do Paulo César que ele fala as idiotices que ele fala porque dentro da compreensão calvinista as questões que a gente está tratando aqui elas adquirem uma importância e uma retórica peculiar em função das convicções calvinistas então basicamente o que acontece é o seguinte o Paulo César julga o adventismo com a régua calvinista e afirma as coisas que o calvinismo diz sobre o adventismo como se fossem afirmações do adventismo basicamente é isso que ele faz então o calvinista tem a crítica de que a visão arminiana ou a visão adventista sobre a cruz não redunda em salvação efetiva mas somente em possibilidade de salvação aí ele diz porque o adventismo diz que existe salvabilidade e não salvação basicamente é isso que o Paulo César faz então o Paulo César de uma forma mentirosa e portanto demoníaca coloca na boca do adventismo a crítica calvinista como se a crítica calvinista representasse a realidade do que o adventista crê e a gente já demonstrou de forma bem simples através de documentos oficiais da igreja tratados de teologia as crenças fundamentais da igreja o livro Nisto Cremos que as afirmações do Paulo César são injustificáveis e só podem ser fruto de uma péssima leitura das discussões teológicas que são muito mais profundas entre os calvinistas e os adventistas isso é importante de ficar claro para vocês entretanto vamos trabalhar um outro aspecto que é bem importante de você começar a fazer um exercício mental vamos trabalhar que o Paulo César ele de fato tenha despertado para verdades espirituais para as quais os adventistas de fato estão mortos então realmente o adventismo é herético todas essas coisas nas quais os adventistas creem são tudo bobagem tudo mentira e a verdade verdadeira é o calvinismo beleza? vamos trabalhar um pouco com essa hipótese e aí o que acontece dentro da visão adventista existe todo esse respeito da parte de Deus entre quem quer aceitar a salvação e entre quem não quer aceitar a salvação mas na verdade o ser humano não tem livre-arbítrio ninguém aceitaria a salvação se a salvação fosse pelo livre-arbítrio então Deus é que tem que agir de forma sobrenatural soberana e decretar a salvação através de eleição incondicional e graça irresistível e Deus só ama a essas pessoas por quem Cristo morre e Cristo não morre por todos porque Deus não ama a todos o nosso amigo Paulo César acha que essa estrutura de pensamento é mais evangélica é mais bíblica e mais correta do que a compreensão adventista e aí eu gostaria de argumentar algumas questões que considero primordiais dentro dessa discussão a gente vai se aprofundar bastante ainda nas discussões das doutrinas da graça dos cinco pontos do calvinismo dentro aqui da nossa preparação pra gente depois ir lá e falar da doutrina do juiz investigativo de forma mais específica mas vamos trabalhar com a hipótese de que o Paulo César esteja correto então basicamente o que acontece é o seguinte o adventismo é extremamente herético porque ele fala que Jesus morreu por todas as pessoas abrindo a oportunidade de todas as pessoas irem pro céu mas o calvinismo não é nada herético dizendo que Jesus não morreu por todas as pessoas e todos aqueles por quem Jesus não morreu não foram amados por Deus não foram eleitos e portanto vão queimar no inferno inclusive sem referência aos seus pecados porque lá em Romanos 9 Deus elege Israel e reprova Exaú sem referência ao bem de Israel ou ao mal de Exaú e o nosso amigo Paulo César aparentemente acredita que isso é bem menos herético do que a visão adventista é por causa desse tipo de coisa desse tipo de implicação que a gente dá risada dos desafios do nosso amigo Paulo César a doutrina adventista e é muito engraçado a gente ver aí o público do Paulo César elogiando o trabalho dele como assim está abrindo os meus olhos finalmente o verdadeiro evangelho está surgindo diante de mim aquele evangelho no qual Deus não ama todas as pessoas Cristo não morreu por todas as pessoas Deus não deseja a salvação de todas as pessoas e acabou veja eu creio que a gente vai precisar escrutinar essas questões de uma forma muito mais profunda dá pra gente poder identificar algumas questões extremamente importantes além de tudo porém é muito engraçado perceber o moralismo por detrás do discurso do Paulo César né não porque nós na TV Caminho Livre estamos advogando e divulgando a impossibilidade que o verdadeiro crente perca a salvação olha que retórica maravilhosa ou seja a TV Caminho Livre é superior ao adventismo porque ela tem a doutrina mais pura e mais verdadeira do que o adventismo pronto a TV Caminho Livre tá em cima o adventismo tá lá embaixo né aí ele começa não porque quando você afirma a possibilidade de perder a salvação você está desqualificando tudo que Jesus fez em seu favor está desqualificando o poder de Deus e não está dando nenhum valor ao poder de Deus que age por meio do seu filho e do Espírito Santo que traz a salvação de modo efetivo e não simplesmente a possibilidade da salvação ô Paulo César com quem que você está falando no seu canal porque veja bem aqui você está dizendo que as pessoas que acreditam na perda da salvação estão desqualificando o poder de Deus de alguma forma não dando valor ao poder de Deus que agiu por meio do seu filho para sua salvação mas quem disse que todo mundo que ouve esse vídeo idiota seu é eleito para a salvação talvez Paulo César algumas pessoas que estão assistindo o seu vídeo são totalmente depravadas não tem livre arbítrio não foram escolhidas para a salvação não passaram pela regeneração ou novo nascimento não conseguem compreender as coisas espirituais e simplesmente elas desqualificam o que Jesus fez porque Jesus não fez por elas ou vamos pensar de um outro lado tá vamos pensar que algumas dessas pessoas que hoje estão desqualificando tudo que Jesus fez em favor delas elas sejam eleitas para a salvação só que ainda não se manifestou a fé na vida delas elas ainda não foram regeneradas elas vão ser regeneradas daqui 10 anos tá beleza então enquanto elas estão aí desqualificando o que Jesus fez negando o que Jesus fez negando o poder de Deus elas estão pecando mas veja o pecado delas foi pago na cruz de forma infalível elas virão a fé não tem consequência nenhuma a pessoa que foi eleita desqualificar o poder de Deus negar o poder de Deus lá na frente ela se arrepende tipo Paulo Paulo antes ele perseguia a igreja negava a igreja queria matar todo mundo aí veio a graça irresistível aí Paulo agora começa a ser da igreja e inclusive vai escrever o novo testamento essas pessoas com quem você está brigando aí porque elas estão desqualificando a obra de Jesus se elas forem eleitas esse pecado vai ser perdoado e se elas não forem eleitas irmão elas nem tem outra possibilidade a não ser desqualificar a tal obra que em favor delas não foi feita porque Deus não as ama e você filho de satanás mentiroso botando um monte de bobagem na boca da igreja adventista que a igreja adventista nunca fez é isso que você pretende que seja o verdadeiro evangelho é pra essa nojeira de doutrina calvinista que você quer nos conduzir pra fora da nossa seita tem que ser muito cara de pau pra vir com uma conversa desse tipo né meu irmão não tem condições né mas seja como for mais uma vez fica enfatizado aqui algumas coisas extremamente importantes Paulo César desconhece a fé adventista inclusive em nível elementar e básico ok não tô falando que ele desconhece as questões profundas desconhece no nível básico imagina as bobagens que não fala sobre as questões mais profundas além disso mente descaradamente colocando na boca da igreja o que a igreja nunca disse pretende de forma arrogante ser superior aos adventistas ou ter uma fé superior à fé adventista e jamais enfrentará de frente as contradições do calvinismo que é abominável e nega em inúmeras questões frontalmente a palavra de Deus mas se você não consegue enxergar a amplitude do que eu tô dizendo aqui fica tranquilo que eu vou explicar tim tim por tim tim abominável que eu tô abominável